o canal RS Live Esportes nessa cobertura especial do clássico repá e olha o time campeão o time que levar a taça Estrela do Norte hoje vai poder comemorar na doca é isso mesmo um trio elétrico patrocinado aí pela pet nacional patrocinadora do remo do país e também parceira aqui do canal RS Live Esportes está aí promovendo esse trio elétrico para a equipe que for campeã paraense hoje antes de mais nada eu te peço para você se inscrever no canal deixar o like no vídeo ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes e claro também faça o seu palpite na pet nacional a pet dos brasileiros a pet do Vini Júnior e agora a pet do canal RS Live Esportes você pode fazer o seu cadastro no link exclusivo que tá aí na descrição do vídeo agora bora te falar sobre esse trio elétrico um trio foi posicionado na Avenida Visconde de Souza Franco em frente ao shopping que fica localizado nessa mesma via aqui no centro de Belém esse trio vai receber a equipe que for campeã paraense mais tarde lá no Mangueirão na partida entre paisa do clube do remo é esse trio ele vai ser promovido pela pet nacional e vai ser também claro está posicionado melhor dizendo em um dos principais pontos de comemoração e confraternização quando uma equipe consegue um título ou um feito importante então é isso você torcedor de remo de paisa do quem vai quem vai comemorar nesse trio vai ser o papão vai ser o leão a gente vai descobrir daqui a pouco mais uma boa sacada aí da pet nacional em promover aí a festa da equipe que for campeã paraense logo mais no Mangueirão a festa que vai se estender até Avenida Visconde de Souza Franco e você pode apoiar o canal RS Live Sports é só você se inscrever no canal deixar o like no vídeo ativar o sininho das notificações e não perder os nossos conteúdos tá bom a lembrando que a festa vai ser direto saindo lá do Mangueirão a delegação já vem direto para cá para Doca tá não vai parar em nenhum outro lugar acabou o jogo a equipe campeã comemora lá no Mangueirão e já vem direto para cá para Avenida Visconde de Souza Franco para comemorar o seu título paraíse é isso galera valeu pelo apoio mais tarde estarei lá no Mangueirão também para fazer essa cobertura bacana desse clássico que vai decidir o título de campeão paraíse quem será que vai levar será alguém será um país do a gente vai descobrir daqui a pouquinho E aí E aí